O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão da posse e a apreensão de armas da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Os ministros negaram o recurso da defesa da parlamentar, que questionava a decisão do ministro Gilmar Mendes de ordenar a entrega da arma à justiça. Na véspera do segundo turno das eleições, em outubro do ano passado, Carla Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula, em um bairro nobre de São Paulo, e perseguiu o homem com o revólver em punho. Os advogados dela também alegaram que não há competência do Supremo para julgar o episódio, porque os fatos não têm relação com o mandato.